Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Já tem alguém vivo aí junto com nós ou não? Já, já temos uma galerinha aí já. Fala pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Como é que tá tudo aí? Boa noite. Boa noite. Já tem alguém vivo aí junto com nós? Cara, dá um útil aí no teu YouTube aí, Zé. Já temos uma galerinha já. Não, não. A gente vem, como é que tá tudo aí? Não, meu não. Não, não. Essas lives de YouTube começam sempre com adereços tabajares. Tá dando o retorno aí no seu. No meu? Onde é que pode ser? É. Essas lives de YouTube começam sempre com... Peraí, moçada. Tá dando o retorno aí, gente. Ó, tá aí. Cadê o retorno aí no seu? No meu? Não, não. Pode ser. Peraí. No seu YouTube, porque o lote tá atrasado, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Meu, porque não tem nada ligado, cara. É no seu. Não, não. Pode ser. No seu YouTube, porque o lote tá atrasado, cara. Eu vou ter que achar um estacinho. Pronto. Melhorou agora, né? Eu acho que sim. Tem que perguntar pro pessoal que tá ao vivo aí já. Então, como é que tá aí, pessoal? Já estão melhor agora? Acabou o retorno? Vamos fazer o seguinte, galera. Vocês estão chegando aí, vamos dando like, compartilhando aí com a galera nos grupos de vocês. Porque hoje vai ser massa essa live aqui, tá? A gente tá coalizando. Quem perdeu aí semana passada, semana retrasada, na verdade, semana passada a gente não conseguiu fazer a live. Mas na semana retrasada a gente falou sobre a história do Elisandro. Tá disponível aqui no nosso canal agora. Então, você pode ver. Você pode também visitar lá no canal do YouTube dele. Aqui na descrição tem o link do canal do YouTube do Elisandro. Vale a pena vocês chegarem lá também e seguir. Tem um... Pra vocês se inscreverem e fazerem a inscrição de vocês no Tético Arbitrage, vocês vão ganhar 10 dias grátis, né, Elisandro? Isso, isso, isso. 10 dias grátis dando cupom. Eu tentei conversar com eles pra ver se conseguia desconto pro pessoal. Desconto mesmo, eles não conseguiram. Eles só me passaram os 10 dias grátis, né? Então tá aí. Tá. Então, pessoal, hoje o Márcio não vai poder participar. O Márcio teve um compromisso. Ele não vai poder participar. Mas o Elisandro veio pra cumprir a cota da beleza do vídeo. Pensou? Pra não ficar assustado, galera. Com cara de assustado. Teve um que comentou, né? Quem é esse cara aí com cara de assustado? O que tá acontecendo? Ele tá assustado, gente. Não, é o jeito dele mesmo. Mas é assim mesmo. Então, pessoal, vamos deixar um... Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Quem tá assistindo a gente pela primeira vez, dá um hashtag eu. Dá um hashtag eu pra gente poder contar certinho. Se botar só eu, confunde com outras eu das palavras e a gente acaba não conseguindo contar. Bota aí o hashtag eu, quem estiver assistindo a gente pela primeira vez. E depois de botar o hashtag eu, já chega dizendo aí de onde vocês estão falando. Pra gente dar um alô pra... De onde vocês estão. Será que tem um terremoto lá onde o Elisandro tá? Eu só tô trocando a câmera aqui porque eu... Mudou o escritório de lugar? Tá, a gente tá mudando aqui. Vai chegar a visita do Brasil. A família tá vindo visitar a gente. Então já... Quando é que a gente vai fazer aquela carne com aquela cervejinha lá? Pô, logo, logo. Aí vai ser só festa, hein? A partir de agora, final de ano, o Brazuca gosta de festa. Então vamos ter festa sempre. Isso aí. Então deu uma alterada no layout aqui. Isso aí. Aí tem... A Silvia já é nossa aluna. A Silvia tava na live dos alunos hoje. Rio Claro. Boa noite pra Rio Claro. Nova York. Tá começando a fazer frio. Ó, vai nevar amanhã aí, né? Pô, já tá frio em Nova York, cara. Cara, tava falando com o Marquinho hoje, cara. Previsão de neve amanhã. Em Massachusetts, né? Em Massachusetts a previsão amanhã é de máxima 6 graus e mínima de menos 11. Putz. Aqui tá frio, cara. Porto Alegre, Niterói. Pô, Niterói é bom, né, Marcelo? Pessoal faz uma piada com o Niterói que, pô, eu não concordo muito não, cara. Dizem que a melhor coisa de Niterói é vista pro Rio. É verdade, Marcelo? Tanque Novo, Bahia. Pô, eu nunca ouvi falar, Jânio. Legal. Bastante gente aí comentando. Show de bola. Que legal. Galera, primeiramente, também queria agradecer a quem tá se inscreveu lá no meu canal, tá pegando as dicas, tô tentando aí ao máximo esforçar, fazer uns vídeos legais pra vocês. Tenho muita dificuldade, vamos tendo paciência com o Gordinho, que as coisas vão saindo. Devagarzinho vai saindo. Ele vai mandar um pra vocês, um dicionário, tá? Elisandreis, português, português, Elisandreis. A gente consegue entender tudo que ele fala, tranquilo. Mas, ó, quem não se inscreveu ainda no canal do Elisandro tá perdendo, cara. O Elisandro, eu não posso ficar falando aqui porque é amigo, então a gente acaba virando suspeito, né? Mas, tipo, o cara tem muito conteúdo pra passar pra vocês, o cara tem muita sabedoria. Ele começou a fazer drop agora quando conheceu a gente, mas já vem de FB há muito tempo, você pode buscar produto, achar produto, o cara é um mago nisso, o cara nem índia. O cara é mago nisso. É, só resumindo, pessoal que tá aqui pela primeira vez, eu já vendo na Amazon desde 2016, no final de 2016, comecei com o curso do Gustavo Martins, vendedor online, por três anos aí, consegui minha independência na Amazon, trabalhar full time com a Amazon, e sempre fazendo FBA, retail arbitragem, online arbitragem, wholesale, e em abril desse ano eu conheci essas duas figuras aí que me levaram pro dropshipping e mudou totalmente a minha vida. Esse aí é um resumo da minha história com a Amazon. Quem tá perguntando no canal do Elisandro, aqui no... Eu vou postar aqui pra vocês, mas aqui na descrição do vídeo tem o link do canal dele, tá? Então vocês podem ir lá na descrição aqui do vídeo e entrarem lá, já se inscreve, ativa a notificação, porque ele tá botando o vídeo direto, tá surpreendendo aí. Exato, onlinejobs.br, foi tudo mesmo que botou onlinejobs.br, mas já tá aí. Tá aí, galera, tá aí o canal dele. Deixa eu ver quem mais mandou. Sacoarema, olha o Rafa, fala. Apucarana, no Paraná, São Luís, no Maranhão, São Luís. Eu já fiquei aí, quando eu trabalhei em São Luís, eu fiquei naquele hotel que antes era da Rede Paternão, muito tempo atrás, até o Mont Blanc. Bom, bom, São Luís é legal. A gente foi lá pra, a gente foi pra Lençóis Maranhenses, putz, muito show. Rio de Janeiro, ô meu Rio, Marcela Conterrânea. Marília, o pessoal do interior de São Paulo aí, morei um tempo em Lins, próximo a Marília, região maravilhosa ali. Maneiro, maneiro. Vamos lá, galerinha, vamos chegando aí, vamos compartilhando, dando like, só tem 26 likes, 63 pessoas assistindo, menos de um terço deu like aí. Só porque o Marcio não tá aqui, os likes não sobem, cara. Vou falar o seguinte, quando o Marcio não vier, vou pegar uma foto dele, aí eu vou botar aqui assim do meu lado e vou pedir o like com a foto dele do meu lado. Calcaia, não será? Não vai ter espontáculo, igual o pessoal tá assustando. Calcaia, Orlando, Ronaldo, tem mais um aqui de Orlando, o Ricardo é de Orlando, Ronaldo é de Orlando, aí galera, de Orlando, marcar uma almoção aqui pra galera, ô raio. Dr. Philips, amanhã eu vou estar em Dr. Philips, vou estar passando em Dr. Philips. São Manuel, interior de São Paulo, show, show. O Ronaldo Augusto tá aí, o Ronaldo Augusto é meu compadre, fala compadre. Moro aqui em Orlando, logo, logo vai estar aí, se Deus quiser também, buscando a independência na Amazon. Então, pessoal, vamos, deixa eu ver aqui quantos novatos nós temos aqui, só pra gente ter uma ideia. Dez novatos, pô, sejam bem-vindos, galera, sejam bem-vindos aqui ao canal, principalmente, a gente tenta trazer o máximo de conteúdo bom aí pra vocês e a nossa missão é ajudar vocês na jornada, nessa jornada de empreender online, vender na internet, viver de vendas na internet. Isso é o foco nosso do Amazon Ninja, do Elisandro, que tá criando um conteúdo muito top, muito top, e a ideia dele é ajudar cada vez mais as pessoas a saberem como resolver um dos problemas que aflige a maioria de todo mundo que vende na internet, não só quem vende na Amazon, quem tem sua própria loja do Shopify, quem vende do AliExpress, o que seja, é como você encontra um produto bom, um produto vencedor pra vender. E o Elisandro tá aí, hoje ele vai mostrar pra gente como faz um, que dentro dessa estratégia existem várias formas de você fazer e vários critérios pra você fazer. Ele vai falar pra gente hoje aqui sobre o Reverse Engineer, o que que é? É engenharia reversa. Ele vai falar um pouquinho mais, ele vai mostrar como faz aqui ao vivo, que quem sabe faz ao vivo, né Elisandro? Mas o Reverse na verdade é você pegar o produto que tá vendendo na Amazon, você fazer uma engenharia reversa pra saber aonde você consegue encontrar esse produto pra você vender. Tá bom? Então vamos lá Elisandro, com você já podemos começar agora. No final, pessoal, a gente vai abrir pra perguntas, a ideia é deixar essa live não muito longa, tá? Então ele vai falar aí por uns 30 minutos, 40 minutos, depois a gente abre mais pra mais umas 20, 30 minutos de perguntas e respostas e vai ficar gravado aqui pra vocês poderem ter acesso, tá bom? Vamos lá Elisandro. Beleza, Alas. Então só vou abrir uma vírgula aqui, uma exceção. O Marcelo Mendes ele tá falando uma coisa que eu acho que a gente só precisa clarear antes de começar, Wagner, que ele falou que ele tá começando na Amazon, quer fazer FPA pra ganhar o Buy Box e depois passar a fazer o drop. E o que nós sugerimos pra começar? Que tipo de produto ou nicho, né? Então assim, só rapidinho, Buy Box, Marcelo, nada mais é o que você tá na... Você ser o cara da vez na Amazon. Pra iniciar vender na Amazon, você não precisa ter o Buy Box. Eu mesmo vendo, eu tenho mais de mil listings hoje e eu tenho 9% apenas dos Buy Box dos meus listings. E mesmo assim, eu vendo aí 2 mil, 2.500 dólares todo dia. Então você não precisa ter o Buy Box pra tá começando na Amazon e muito menos pra vender, tá bom? Vamos lá. Pro vídeo de hoje, quero agradecer de novo ao pessoal, muita gente aí falando coisa legal pra mim, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Graças a Deus, os vídeos só tiveram likes positivos, nenhum negativo. Eu sempre tento ajudar as pessoas com o meu conhecimento, nunca guardei isso pra mim e senti a necessidade depois desses 3 vídeos de estar começando a ajudar mais porque eu vejo que a galera às vezes olha no Tatical e enxerga um monstro, né? Quantas pessoas já falaram pra mim que, pô, eu assino o Tatical mas não consigo nada, 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 nada. É verdade, é muito difícil às vezes você conseguir fazer o Tatical funcionar e trazer resultados se você não conhece a ferramenta o jeito que ela trabalha as configurações ideais pra que ela possa trazer resultado pra vocês, né? Então, assim, esse pouco de experiência que eu tenho eu vou tentar transmitir pra vocês mostrar como eu faço a minha jornada e desses vídeos que eu fiz principalmente eu acho que o segundo vídeo eu mostrei a tática do Reverse Search e muita gente me pediu no privado nos comentários Alessandro, como que você faz o Reverse Search, né? Então eu vou mostrar o básico do Reverse Search porque existem várias formas de você estar fazendo Reverse Search várias técnicas então eu vou mostrar o básico aqui pra vocês como eu faço e já tem algumas pesquisas aqui que eu ainda não analisei então a gente vai fazer ao vivo pode ser que encontre pode ser que não encontre produtos isso é normal eu quis deixar pra fazer ao vivo mesmo pra que as pessoas às vezes entendam a realidade do negócio porque não é todo dia que você encontra produto nós tentamos encontrar isso é a realidade né Wagner a gente briga todos os dias mas nem sempre todos os dias a gente tem um resultado legal como as vendas tem dia que a gente vende muito tem dia que a gente vende pouco isso é normal é normal no nicho e nós vamos tentar eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço um pouquinho desse reverse search agora tá legal pessoal então mais uma vez obrigado pra quem curtiu os vídeos que eu tô colocando obrigado pra quem tá me acompanhando lá no instagram do onlinejobs.br e vamos lá deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês O que o Marcelo falou é porque assim como ele é novo a conta de dropship pra poder pegar o buy box é mais difícil leva às vezes 90 dias e você fazendo um FBA você pode aumentar diminuir esse timing eu acho que foi isso que ele se referiu entendeu Ah entendi Show de bola vamos lá A Viviane tá perguntando se eu vou dar a lista de presente hoje a lista eu combinei com vocês lá no meu canal tem um vídeo todos os vídeos estão com o link para a inscrição vocês precisam entrar nesse link colocar o e-mail de vocês então vocês nunca vão conseguir receber a lista eu vou estar enviando uma ou duas vezes por semana dependendo da quantidade de produtos que a gente tá encontrando aqui beleza? Vamos fazer o seguinte se a gente tiver pelo menos 10 compartilhamentos desse vídeo agora você libera uma lista mais essa semana para eles pode ser? Pode pode 10 compartilhamentos vocês tem que compartilhar esse vídeo agora na lista ou no Facebook grupo de WhatsApp qualquer coisa se a gente tiver 10 compartilhamentos ele libera mais uma lista é que da primeira vez eu prometi que eu ia mandar uma lista com 20 produtos acabei mandando com 48 está com crédito está com crédito então deixa eu só movimentar esse controle para cá vocês estão vendo a minha tela aí? se tiver todo mundo vendo dá um hashtag eu estou vendo alguma coisa só para mim começar a mostrar para vocês o procedimento eu estou vendo certinho aqui vocês estão vendo aí certinho galera? estou igual o Sobral estou pedindo hashtag eu hashtag eu a gente acaba é assim galera sucesso deixa rastro você vê que a gente cita aqui Sobral Pedro Sobral quem não conhece vale a pena seguir Érico são pessoas de referência nisso daí e a gente tem a felicidade de ter vocês aqui seguindo a gente porque é aquilo sucesso deixa rastro siga sempre quem tem sucesso porque você pode seguir no rastro dele está todo mundo vendo aí vamos lá pessoal está tudo vendo então vamos lá o Jean Calim está em todas as lives que a gente faz se a gente fizer live de cuspe em distância o Jean Calim vai estar dentro valeu cara obrigado pelo pelo por estar aqui com a gente e essa força que vocês dão sempre valeu mesmo então beleza então agora eu vou ficar meio que de lado aqui por causa dos dois monitores eu estou vendo vocês nesse monitor vou ter que olhar para o outro aqui então essa aqui para quem para quem tem para quem não tem o Taticar Abitragem o meu Taticar Abitragem ele é a full version que é o é o mais top que tem no mercado hoje com todas as opções aqui na lateral liberada tem a aba de product search que é a que o pessoal faz as buscas dentro das lojas de retail nós vamos ter o reverse search que é o que nós vamos falar a de wholesale a de livro e esses outros aqui são mais para análise para pessoal então o que que é o reverse search o reverse search nada mais é que você entrar aqui na Amazon vamos falar aí de uma categoria vamos escolher aqui fala aí Wagner vamos no home kitchen vai home kitchen é o pessoal gosta eu pelo menos gosto bastante de cozinhar eu já é bem simples tá eu entro no home kitchen não escrevo nada na busca pressiono um enter a categoria vai vir para mim aqui né então vocês podem ver que já vai aparecer bastante coisa aqui e eu vou pegar aqui vamos pensar aqui um negócio legal aqui vamos pegar storage aqui tá vendo as categorias vão trazendo tudo aqui é os best sellers tá vendo os recomendados os top rated os mais desejados os mais para presentes os lançamentos os abaixo de 25 né vamos pegar eu sempre venho aqui mais nos top rated aqui que são os mais bem avaliados né então vocês podem ver que aqui vai trazer produto de tudo quanto é jeito né então aqui em cima vocês podem ver ó que tem acima de 40 mil resultados tá acima de 40 mil resultados então poxa tem asinha aqui para chuchu né e vocês podem ver que com essa extensão que eu uso aqui logo logo eu vou fazer um vídeo falando para vocês das extensões que eu uso essa aqui é a DS Kick View ela já vai trazendo na parte de baixo as informações do produto é uma extensão gratuita que todo mundo deve ter aí instalado no Google Chrome ok essa extensão aí especificamente tem lá até no nosso jornada o episódio 2 da jornada do vencedor tá gratuitamente para vocês ou dentro quem é nosso aluno tem tudo detalhado lá show de bola então vocês podem ver que aqui ela já me traz o ranking dos produtos vocês podem ver que são produtos com ranking muito baixo dentro da categoria então assim são produtos que vendem bastante né muito mesmo só fazer um parênteses aí Elisandro ranking baixo significa que vende muito tá pessoal é o oposto tá ou seja você tem um ranking baixo é porque o produto vende bastante tá bom você tem um ranking muito alto é porque o produto não vende muito hoje eu tava até conversando com um novo amigo que entrou em contato comigo que é o Arrhen um abraço pra ele tava explicando pra ele sobre ranking então vou falar rapidinho só pra vocês entenderem igual esse produto aqui ó que tem um ranking 52 só pra vocês verem se entrar aqui na Amazon e vocês puxarem é ou o Jungle Scout que tá fora não vou colocar sem agora vou pro outro aqui que é o o Viral Launch ele traz as informações de venda do produto então você pode ver uma canequinha dessa tá tendo mais de 9 mil vendas por mês 9 mil vendas por mês então já dá pra fazer as contas aí de quanto ela vende por dia né galera então por isso que o ranking dessa bendita canequinha contigo aqui é muito baixo então vocês podem ver que a seleção aqui dos Azins que eu faço é uma seleção bem filé mesmo dos produtos com certeza é produtos muito com ranking muito baixo é difícil você encontrar lojas de retail dessas que nós trabalhamos que é o Walmart Home Depot Bed Bath Beyond whatever esses montes de lojas que tem que vai ter um preço competitivo por quê? porque a Amazon também compra diretamente da fábrica e a Amazon tem um poder de compra muito grande mas voltando então eu faço essa pré-seleção né e vocês podem ver que tem de uma a quatrocentas páginas né o que que eu vou fazer? eu tenho uma extensão que eu pago que o nome é bem legal de se falar né Wagner que Storyfront Stalker a gente sempre erra né pô não dá pra falar Storyfront Stalker então tem que tomar cuidado se quiser falar como os texanos nós vamos falar Storyfront Stalker Pro agora se quiser falar mineirês a gente fala Storyfront Stalker Pro e sai do mesmo jeito então pessoal é uma extensão paga cara não é barata mas é uma ferramenta essencial e ela é paga somente uma vez é lifetime que eles falam se não me engano então o que que eu vou fazer eu vou extrair esses azins eu clico nela vocês podem ver que aqui tem essa opção all azins from the seller or page né clicando aqui ela começa a fazer o trabalho e é rápida olha só então vamos fazer tudo em tempo real pra que não fique dúvidas e falar que houve edição que deixei preparado não vou mostrar pra vocês aqui em tempo real pra que fique tudo belezinha enquanto ela vai passando aqui eu vou ler nos comentários aqui aí o Arrênio te deu um ok te deu um obrigado o Arrênio legal que bom que você tá aqui a Malrin quando aparece sold by Amazon é bom pra nós listar não o contrário quando é sold by Amazon você só pode se for pra chip e lista sem problema nenhum agora com o FBI muito cuidado porque é muito difícil competir contra a Amazon tá a gente às vezes ganha buy box da Amazon às vezes tendo até mais caro que ela eu fiz um vídeo falando sobre isso tá lá no meu canal não tem muita lógica mas a grande maioria das vezes em que a Amazon é uma vendedora da lista ela não libera ela larga pra largar o buy box é difícil é uma coisinha que eu expliquei hoje até pro Arrênio ou Wagner que existem muitas pessoas que ainda não são prime aqui nos Estados Unidos né e essas pessoas que não são primes eu não sei se elas conseguem comprar também da Amazon compra mas paga frete sim então aí que tem o detalhe então se ela precisa pagar frete da Amazon ela vai cair aonde? nos dropshippers que não estão cobrando frete exato então às vezes é bom competir aí galera ó acabando rapidinho não deu nem tempo de fazer cócega e nós já extraímos 400 páginas de ASINs de ASINs né aqui eu vou selecionar a tática arbitrage tem essas três opções e vamos colocar eu sempre pego aqui o storage organization vamos escrever aqui storage né storage underline live e vou salvar esses ASINs aqui tá vamos aqui deixa eu jogar aqui no meu reversas tem bastante aqui já vou abrir meu diretório então o Mac não abre o arquivo direto vou abrir só pra vocês verem a quantidade de ASINs que veio tá então tá aí beleza é assim que ele extrai tá aqui a extração de todos os ASINs vamos dar aqui ele extraiu 9.333 ASINs nessa categoria imagina a quantidade de categoria que a Amazon tem né eu fiz isso só em storage é isso que eu quero que vocês lembram vocês lembram que eu falei que existem várias formas de pesquisa vários tipos de pesquisa você já parou pra pensar que você pode pesquisar por vendedor você pega um mega vendedor da Amazon e fala eu quero ver os produtos desse cara e vou fazer um reverse nele tem jeito um dia eu vou te ensinar me segue lá ó vou seguir eu já sigo eu acho que eu fui o primeiro subscriber do teu canal é teve uma pessoa que até comentou um dia eu achei muito engraçado eu sou o número 2 pô show de bola eu tô muito feliz com isso não dá pra começar e o legal sabe o que é é você ver o crescimento da galera o engajamento da galera ah o que você lançou tem uma semana teu canal sim ah não sei acho que faz uns 10 dias bom tá novinho tá fresco e já tá com mais de 100 seguidores e sem você fazer muito esforço porque é conteúdo conteúdo é que vale a chave do negócio é o conteúdo de qualidade que você bota é eu penso que tem muita gente que talvez esteja aqui assistindo o vídeo que começou junto comigo lá atrás é porque quando nós começamos como alunos tinha muita gente né e com a crescente depois que o Gustavo teve com o Máquina de Vendas muitas pessoas entraram e muitas saíram porque não é fácil trabalhar com a Amazon né principalmente no FBA então tem várias pessoas que eu tenho vontade de entrar em contato de novo e falar pra elas que a oportunidade mudou existe um novo meio de trabalho que é o que vocês ensinam que foi o que eu aprendi então muitas pessoas que às vezes muitas pessoas que talvez abandonaram igual eu conheço uma pessoa que é nota mil não sei se ela tá aqui não sei se ela vai ver esse vídeo ela chama Vera é uma pessoa mulher de São Paulo admirava muito ela por ser generosa educada cara eu tenho certeza que ela desistiu porque não conseguia o FBA tava dando muito trabalho mas hoje com dropshipping é possível não tem diferença entre eu o Elisandro e você que tá aí do lado da tela você só precisa aprender as técnicas pra fazer o trabalho correto e isso só depende de você se você tiver afim você vai conseguir ainda mais assim entendendo como fazer corretamente pô 100% cara então vamos voltar aqui porque senão vai ficar muito longo então vamos vir pra aba aqui de reverse search tá a gente veio pra aba de reverse search existem duas formas aqui hoje o Tatical de trabalhar com o nível avançado e o nível básico eu só trabalho com o nível avançado e eu trabalho com cash cash de one day de um dia esse cash ele busca conforme ele vai fazer a pesquisa ele vai buscar preços de até um dia atrás então pode ser que o produto ontem estava 25,90 e hoje esteja 23,90 ou possa estar 27,90 então ocorre muita muitas vezes ocorre diferença de preço nas análises eu poderia trabalhar aqui com o live only aí você vai me falar por que você não trabalha porque a pesquisa demora muito então uma pesquisa que talvez é feita em 24 horas vai demorar 72 horas então eu prefiro rodar com um dia e fazer as atualizações manualmente mesmo e checar as atualizações manualmente tá então vamos lá é muito simples aqui galera ó import book product codes essa opção aqui eu vou ativar ela ela vai abrir esse botão aqui upload new file eu vou escolher agora o arquivo né que eu salvei que vai ser essa aqui né store live tda csv vou dar um upload aqui ele vai processar e ele vai trazer as duas colunas do arquivo que precisa ter pelo menos um upc ou um wazin deixa eu desativar meu zap zap é então vamos lá upload ele vai fazer o ele vai carregar o arquivo vocês estão vendo que ele está importando já importou start from rule aqui é começar pela linha número 1 tá aqui eu sempre nomeio as minhas pesquisas tá eu sempre coloco o nome pra mim que eu não fique perdido então era kitchen store né store vamos pra ficar mais fácil ainda eu coloco 400 pages foram extraídas tá aqui parte de filtro galera não vou entrar nesse mérito hoje porque eu quero mostrar pra vocês somente como que funciona essa interface de procura tá e eu vou mostrar um pouco da análise beleza feito isso aqui carregou o arquivo aqui os filtros aqui vão usar os últimos que eu usei que é muito padrão que estão aqui tá é só vou mostrar esse filtro aqui pra vocês o Profit Roy eu busco produtos aqui com 20% eu posso até reduzir isso aqui eu gosto de colocar 25% porque ele me traz produtos um pouco mais caros e também produtos que se tiver barato e tiver cobrando cobrando o frete vai dar um match mais legal porque o Tatical na minha opinião ele tem um defeito ele não consegue você não consegue colocar nele algum lugar tipo pra colocar um custo extra de frete então isso é a única parte que é ruim nele tá então aqui agora é só clicar no search e ele vai começar a fazer o trabalho então uma pesquisa dessa aqui dependendo dura até 12 horas no máximo aí tá então meu Tatical tá com 25 searches aqui rodando ele foi pra fila porque eu tinha outras pesquisas vou mostrar pra vocês aqui a fila então Quilds aqui é fila e ele entrou aqui em último lugar sim aqui ó Kitchen Store então pra vocês verem aqui minha fila de produtos tá rodando vocês lembram que quem assistiu os vídeos sabem que eu eu não mexo muito enquanto os produtos estão rodando pra que ele não fique lento mas aqui você pode ver os produtos que já foram encontrados essa pesquisa aqui tá com 81 produtos tá Wagner você acha melhor na dinâmica a gente parar deixar o pessoal perguntar alguma coisa vamos respondendo enquanto isso vamos respondendo aqui as perguntas vamos lá deixa eu ver aqui abraço tá o Diego Long botou opa cheguei agora como faço pra receber a lista por e-mail então o canal do Elisandro tá na descrição do vídeo e eu mandei aqui também aqui no chat você vai entrar lá no vídeo dele tem um link pra você se cadastrar pra receber os e-mails você bota teu e-mail você se cadastra pra receber as listas dele tá dessa forma que você consegue receber as listas que o Elisandro tá fazendo esse vídeo não é pra quem quer iniciar com a Amazon estou meio boiando nos termos Clemilton esse vídeo é sobre busca de produtos a gente fala aqui no canal sobre tudo se você quer saber como começar na Amazon você depois assiste aqui no nosso canal tem vários vídeos ensinando começa pela jornada do vencedor que tem como você abrir sua conta as ferramentas que a gente usa busca de produtos pra dropshipping tem várias outras coisas mas esse vídeo específico não é pra como começar aqui é pra quem já tá vendendo online porque aí você pode fazer pra Amazon ou pra qualquer outra coisa aqui a gente pega pra Amazon é como ele tá explicando mas você pode o TA você faz busca por outra coisa também Elisandro você pode fazer pro Ebay por exemplo ou não? sim buscas no Ebay ou pra vender no Ebay? pra vender no Ebay depende se ele trazer produtos que vale a pena você colocar no Ebay muita gente faz isso também coloca no Ebay sem problema até mesmo se você tem uma loja de Shopify você quer vender você pode trazer produtos que vendam produtos com preço bom e botam na tua loja sim tanto que ele mostra aqui na página de views deixa eu ver se eles tiraram ou não antes de eu falar mas na página de views aqui o views são as respostas né dos resultados tem um botãozinho do Ebay aqui pra você já ver se esse produto é vendido ou não no Ebay que é esse aqui e você checa o valor lá no Ebay cliquei no botão só pra galera ver aí como funciona então tá aí o produto aí ó galera aquele símbolo do Google é o que? é do Google Shop também ou é procurar no Google normal fazer uma busca no Google Shop se não me engano pô se for ótimo aí ó no Google Shop tá lá o Shop é aqui ó olha isso você pode fazer também botar o produto listando no Google Shop que é ótimo quem ainda não sabe como funciona o Google Shop vale a pena você pesquisar sim então então vamos lá vamos pra parte de análise então só responder umas perguntinhas que o que tá fazendo tá fazendo ainda aí só acabar de responder aqui o Paulo Henrique falou que tá tentando solucionar a questão do cadastro Paulo não desiste não se você é nosso aluno tem um grupo exclusivo pra gente ajudar vocês com o cadastro vai conseguir Marcão eu escrevi pra você o nome desse programa que faz isso que o Lesano mostrou é o Store Front Stalker Pro eu tô lendo um comentário aqui do Vanderlei pô cara lembro de você que legal então foi o que eu disse ainda ocorrem os mesmos problemas Vanderlei com cartão tá mas existem possibilidades a galera tá tudo aí muitas pessoas comprando com gift card tem pessoas até no grupo de alunos aí que estão vendendo gift cards eles vão na loja compra acho que cobra uma taxa pequenininha não vale nem o trabalho que os caras tem e tá ajudando a galera aí parece que tem um monte de gente fazendo isso aí tá dando certo mas existem existem várias possibilidades na comunidade aí o pessoal tá ajudando beleza então vamos lá pode meter a bronca aí então vamos lá então seguinte como eu disse eu tenho aqui uma fila aqui com 19 pesquisas tá então vamos passar o olho eu quero mostrar pra vocês como se fosse no meu dia a dia tá não vou garantir que eu vou encontrar produto mas vamos lá aqui essa primeira parte aqui ó nós vamos analisar uma pesquisa de reverse search de automotivo que são os 25 mil primeiros azins extraídos dos best sellers então deixa eu abrir aqui o Tatical ele te permite que você configure essa tela aqui de visualização da melhor maneira possível você pode customizar ela do seu jeito tá talvez vocês estão olhando a minha aqui tá diferente da sua pra quem já tem então essa aqui é o meu jeito de trabalhar são os campos que eu acho que dá bem porque eu não preciso rodar pro final e pra quem não sabe você pode fazer isso clicando nesse botão aqui manage columns e você pode clicar em cima de cada nome aqui e arrastar se arrastando você vai organizando conforme o teu gosto né então vamos lá primeiramente o que eu faço cara eu venho aqui nessa aba de estoque primeira coisa que eu faço se eu venho na aba de estoque eu clico nela uma vez pra que ela me ordene como se fosse num excel itens que estão em estoque ou não então eu cliquei uma vez cliquei duas vezes tá tudo yes né então você olha aqui tá tudo verde também você pode passar o olho assim ok então quer dizer que nós não temos teoricamente produtos fora de estoque aqui tá a segunda coisa que eu o segundo processo que eu faço é vir nessa parte de gross profit que é o lucro líquido do produto o gross é o bruto quer dizer desculpa e eu clico também pra ordenar pra ver se tem algum produto me dando lucro negativo não tem tá tudo positivo show de bola então eu vou passar pra parte de fotografia ah beleza beleza então vamos lá tô olhando aqui show de bola bateu 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 tá diferente headlight restoration kit headlight restoration kit vou deixar porque bateu 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 não bateu já marco aqui essa aqui pode ser que sim pode ver que a única diferença é que essa bengala tá no chão e aqui ela tá inserida no meio do negócio insere a bengala lá bateu bateu não bateu bateu pode ser que sim pode ser que não então já vou tirar fora não perco muito tempo com isso não bateu duas unidades uma unidade duas quatro tem um monte de arruela essa aqui não tem eu nem perco meu tempo gente bateu bateu quando tá roxo assim eu já clico aqui pra excluir também passou não passou 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 não passou e se você colocar o link em cima que você também consegue te abre a opção tá vendo aqui tá grey aqui tá blue então já vai embora não vou perder tempo com isso isso aqui eu deixo isso aqui não vocês estão às vezes vocês não estão entendendo porque que eu tô fazendo isso eu tô selecionando produtos que eu não preciso perder tempo com eles porque eles não estão dando match tá o match é não estão batendo não são iguais então tudo que eu estou procurando aqui que eu estou selecionando eu vou excluir tá pra que a minha lista fique mais limpa aí beleza então foram 13 itens vou dar um delete aqui delete selected ok show de bola então eu fiquei só com 31 produtos tá vendo então vamos lá agora analisar ver o que que presta e o que que não presta agora eu venho por sales rank eu costumo fazer isso também eu clico no sales rank maior pro menor então beleza esse aqui é o menor sales rank então já vamos ver aqui tá eu já clico nesse botão que tem essas duas engrenadinhas aqui ó vai abrir as duas abas tanto da Amazon quanto a do fornecedor que ele encontrou se a internet ajudar vai abrir olisando só uma pergunta que isso aí você não mostrou o filtro você botou como filtro FBM né drop né sim o meu tactical já é configurado para FBM beleza não sei porque não tá abrindo robson nicodemos cara se você mora nos estados unidos e tem um cartão de débito do banco americano você pode usar o seu cartão sim porque aqui o cartão de débito é considerado crédito também só você tem que ter o dinheiro lá é estranho minhas páginas não estão abrindo aqui tá normal a internet aí só um minuto eu voltei aqui vamos pedir para abrir de novo eu precisava eu precisava trocar minha internet será que é o card da live acho que sim né ah não sei qualquer coisa tu entra de novo no link entra de novo no link que eu te passei tá estranho não tá carregando vamos testar outro produto vai é porque tá normal você não tá pipocando nem nada não problema na internet não vocês estão ouvindo bem galera pelo menos eu aqui vendo a minha tela normal perfeito cara perfeito tá vendo é tá vendo não tá abrindo os links é deixa eu tentar trocar se eu cair eu volto de novo caiu não tá aí tô aqui que louco não tá carregando nada nunca vi isso é o problema não tá sendo tenta tenta copiar esse link e jogar no outro browser só pra ver se abre que Chrome é esse cara é Chrome de desenvolvedor olha que lindo aqui abriu é bugzinho lá vamos rapaz tá vendo quem sabe faz ao vivo e ao vivo acontece as as itens deixa eu fechar tudo e abrir de novo não é por isso que nós vamos ficar sem não é vamos que vamos sai do escritório e entra de novo fazendo um reset hard reset você sai e entra o Everton o Everton Moretti tá aí assistindo fala Everton tá sumido cara deve ter ganho agora no Powerball aqui naquele que sorteou 200 milhões de dólares ele deve ter ganho por isso que sumiu cara o Everton tá só juntando dinheiro precisa mais? é é eu não sei o que aconteceu com o meu browser pode ver que NeoTetco ele tá querendo abrir agora abre no outro cara faz tudo pelo outro mas no outro eu não tenho a senha salva não tem? nem nesse do desenvolvedor não peraí só um pouco rapidão rapidão ficou nervoso o menino enquanto você tá fazendo eu vou responder as perguntas aqui tá bom? deixa eu parar só de de compartilhar também a tela o cartão da Revolute dá pra abrir a conta na Amazon não conheço o Revolute se for cartão de crédito que te dê um limite vale sem problema nenhum a Amazon só não aceita cartão de débito tá? ou cartão pré-pago o pessoal tá falando aqui que o problema tá entre a cadeira o teclado pode ser bios também bichinho ignorante operando o sistema não é não é pau sabe aquela hora que não pode dar o pau e dar o pau galera de vinhedo aí ó representando não tem problema não a gente vai tentar resolver agora parece que voltou pessoal que não tava aí antes o Elisandro prometeu que se tiver 10 compartilhamentos desse vídeo agora enquanto tá ao vivo ele vai dar mais uma lista pra vocês de produtos vamos lá vamos lá tentar aqui ver se ele vai logar normal ainda não sabemos o que a gente vai fazer no Black Friday não Fabrício mas eu tô querendo fazer uma parada aí quero ver se eu convenço o tio Elisandro Elisandro fala nisso pô cara todo esse conhecimento tudo que você tem aí nunca pensou em fazer um treinamento não sobre busca de produto em geral pô imagina quem vende na Amazon hoje quer treinar um VA dele pô bota um VA dele pra treinar pra assistir teu treinamento o cara vai sair fera em busca de produto então o Gustavo uma vez até me chamou pra fazer um treinamento tudo eu sou muito tímido pra câmeras morro de vergonha de falar a minha voz o meu meu dialeto então às vezes as pessoas você mesmo vive tirando sarro da minha cara Elisandrez falou Elisandrez e na verdade às vezes eu tinha meio que vergonha pô voltou 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 subido subido ah é só botar o hashtag subido do tio Sobral peraí subido é porque tem tanta extensão aqui que deve carregar o coitadinho no último então assim eu nunca pensei mais só que depois desses vídeos eu vi que muita gente tem muita gente carente precisando de conhecimento e eu tô estudando eu tô vendo porque se eu for fazer alguma coisa eu quero fazer alguma coisa que dê resultado que as pessoas não fiquem com dúvida e desmistificar de verdade essa parte de pesquisa online tá então pessoal voltou aqui voltou voltou então vamos lá o primeiro item eu cliquei aqui nessa setinha azul aqui que tem esses dois chifrinhos aqui então ele já me abre as duas páginas aqui do produto tá então basicamente basicamente o que que eu olho foto né ó ver que é um big easy stack big easy deluxe tá beleza eu já venho aqui big easy glow case a foto parece tá beleza show de bola aí eu venho aqui já no meu have seller na minha extensão eu vejo que tá me sobrando aqui meia 1 e 16 pô já vi aqui que é 46 e 36 frete grátis né porque no Walmart acima de 39 coloco aqui 46 e 36 margem 16 e 22 passou dos meus critérios lá nos acho que no segundo ou terceiro vídeo já não sei tem lá os meus critérios de seleção então tem lá a minha margem o produto tem ranking o produto tem mais de 13 vendedores também não é um private label eu apaguei aqui então não vai mostrar então beleza não vou fazer login agora pra mostrar aqui o Kipa não então resumindo esse aqui vamos só bater aqui o modelo aqui tá falando que é 13 aqui não tem vamos ver se fala alguma coisa pra baixo especifications não tem tá falando só medidas tá vendo 55 por 1,50 por 5,5 56 tá aqui também mas você consegue encontrar isso aqui embaixo aqui ó então 55 5,5 1,5 55 beleza pronto já encontramos o primeiro produto um produto de 10 mil em automotivo 0,04 é bom Wagner esse produto? Wagner tô te ouvindo tu me ouvis te ouço o que que você fala de um produto 10 mil em automotivo bom cara top 0,04% pô então vamos ver aqui deve vender pelo menos uns 2, 3 mil por mês não? eu acredito que sim pô agora saiu todas as minhas senhas eu teria que testar quase tudo isso aqui galera então lascou então esse aqui já é um produto que provavelmente eu já colocaria pra venda então aqui vocês estão vendo aqui o gráfico também o gráfico que traz aqui no Tatical é um produto que tem vida ó eu até comento que isso aqui eu comparo a um eletrocardiograma né se esse gráfico aqui tá desse jeito é porque esse produto tá vivo e muito vivo deixa eu só abrir outra aba aqui jogar na outra tela aqui o YouTube que pô por causa das perguntas vamos passar pro próximo aqui galera vocês estão entendendo tô indo muito rápido vocês vão escrevendo aí no comentário é mais aqui ó vamos de novo ó então agora é um um óleo 68 pessoas watching é 68 e 65 likes gostando então vamos lá então vamos lá ó esse produto aqui é um valvoline é um óleo né então 5w20 com 5 quarts aqui aqui na descrição a mesma coisa aqui o que que eu vou fazer a única coisa que eu não fiz lá no outro produto tá galera foi checar a restrição que eu não vou checar agora porque senão vai abrir a minha loja se abrir minha loja vai aparecer o nome lá e não tem como editar então vocês só devem checar a restrição do produto beleza então vamos lá vamos pra esse aqui ó valvoline advance full sintético 20 motor 5 quarts modelo 88 1147 pra quem não paga essa extensão se você procurar no listing aqui você vai achar isso de alguma forma tá vamos ver se é por aqui aí ó do lado direito aqui ó aqui ó tá vendo então é só vir aqui no product information aquela extensão nada mais faz de scrap esses dados aqui e levar lá pra cima tá então é um produto que tá dando 30 dólares de lucro aí eu vou já olhar aqui é um single product né não é pack é um produto de 22 e 47 então aqui vamos pagar a frete então quer dizer que se eu adicionar 6 dólares aqui vai pra 28 e 47 se eu colocar 28 e 47 aqui ele vai me dar ele vai empatar aí entra aquela conta do critério né eu venho aqui eu costumo ó tá vendo só tem um vendedor quem que é o vendedor é o deal buster store esse cara é um mf então vamos lá então vamos fazer uma conta rápida aqui de quanto que a gente teria que vender esse produto aqui pra gente competir com esse camarada aqui só esperar carregar a extensão tá então galera só tem um vendedor no meu vídeo de critério vocês lembram que eu falo que eu não entro quando tem um vendedor salvo restrições esse produto é da Valvoline não é daquele cara então não é um private label né então vamos lá se eu jogar esse produto aqui a 39 dólares vai me sobrar 34 então lá tava dando 22 28 47 né então eu costumo fazer essa análise aqui ó então começou a me dar 12% de ROI e 9 de margem então 39 e 50 essa aqui é a mínima margem que eu trabalho 13 e 10 então eu teria que listar esse produto a 39,50 aí você vai me perguntar você listaria? eu listaria por que que eu listaria? porque só tem uma pessoa vendendo entretanto a Amazon ela vive aqui ó ela vive ó o histórico dela ó ela sempre está em estoque sempre só que de vez em quando ela sai e ela saindo fora disso tá vendo aqui esses espaços em branco ó ela saindo fora é onde você tem oportunidade de vender aí você vai falar pô mas tem um cara mais barato tem um cara mais barato só que só tem um só um então a chance de eu vender também aqui ó e ele está com 86% de positivo então às vezes a minha loja que eu tenho 95% de positivo eu não sei explicar o porquê que foi que eu falei que é o segredo do buy box pode ser que eu venda então eu colocaria esse produto já também para vender então ó rapidinho já tem dois produtos vamos ver os comentários aqui tem comentários aqui falando sobre o Walmart não é que é proibido vender o Walmart a gente não recomenda porque a gente já tomou uma notificação da Amazon pedindo falando que se a gente continuasse vendendo dropshipping do Walmart a gente seria suspenso o Elisandro ainda não aconteceu isso com o Elisandro então ele está fazendo o Walmart até ele receber essa notificação quando ele quer receber ele migra ele para de vender o Walmart é uma decisão sua entendeu? isso é muito bem ficar ressaltado igual teve um comentário nos meus vídeos logo o cara perguntou você já foi bloqueado foi suspenso? graças a Deus não mas eu tomo cuidado para que isso não aconteça inclusive o Wagner e o Márcio falou Elisandro cuidado com o Walmart eu falei cara eu vou tomar cuidado mas por enquanto eu vou continuar vendendo inclusive no início da minha jornada eu quase perdi a minha conta trabalhando com a Bad Bath Beyond porque eu não sabia dos critérios de venda da Bad Bath Beyond com os estudos e a inserção imersão e outros grupos gringos aqui eu acabei descobrindo que você a Bad Bath Beyond faz dropshipping normalmente mas você não pode usar os benefícios de Beyond Plus que é um plano que eles oferecem e você também o cashback então eu parei de usar o Beyond Plus e também de acionar o cashback só que ontem a minha esposa falou para mim que ela está usando o cashback e não está tendo problema então então vou começar a usar também e estou fazendo tranquilamente da Bad Bath Beyond e não estou tendo problema não tive nenhuma ordem cancelada e eu acho que eu já fiz mais de 100 vendas desde que eu iniciei com a Bad Bath Beyond então são cuidados que nós temos que ter com a nossa conta para não fazer besteira beleza? Cara eu já achei dois produtos logo de cara vamos para o terceiro aqui mais um mais um então vamos lá essa faixa vermelha aqui aparece porque o meu carro que eu tenho uma Toyota Sienna ela está tem minha garagem que eu tenho dois carros e uma moto aqui então isso aqui não serve no seu carro então não se preocupe com isso então vamos lá ó então o produto é um Rogue Country é uma barra estabilizadora 87 aqui eu já vejo o modelo já vejo o lucro e vou lá tá agora aqui ó boa ela tem a Twin e tem a Dual vamos clicar para ver o que é a Twin aí a Twin a Twin é essa aqui ó que é a e a Dual que vão ser as duas ah que legal que apareceu esse aqui que eu vou comentar com vocês é quando aparece aqui embaixo ó sold and shipping by tá vendo Rogue Country cara é o dono da marca primeiramente é o dono da marca que está vendendo aqui no Walmart segundo os softwares de controle eu não sei o Icon o Eginus quando ele vê que isso aqui é um 30 party que é um outro vendedor que não seja o Walmart ele zera o meu estoque e não deixa eu vender isso o Icon eu não sei o Wagner não faz você pode então vender um 30 party pode ah tá o Eginus não permite então esse produto aqui ó vamos ver se o cara se o dono da marca está aqui só para vocês também verem aquele quesito que eu falei aqui ó quem que está vendendo a Amazon a Amazon comprou do cara e ela é concorrente do cara do Rogue Country que é uma loja dentro da Amazon então isso é um private label então mesmo assim a gente fica a mula corre que é cilada Bino então aqui novamente mais um óleo vamos ver aqui lembrando que eu estou dentro de uma reverse search de automotivo por isso que eu estou vendo isso aqui vou olhar só mais esse aqui eu vou partir para outro tá galera para a gente variar aqui ó que legal apareceu aqui PEC com 6 PEC com 6 esperar carregar a extensão para a gente ver o lucro apareceu está dando 41 dólares de lucro a gente vai vir aqui no Walmart então mesma coisa not sold já aparece aqui em cima buy Walmart então aqui é o Advance Out Parties que é uma empresa gigantesca aqui nos Estados Unidos de venda de produto então 10 produtos daria 60 dólares não dá o match aqui então para vocês verem que a busca do reverse search que é aquele cash que eu falei no começo você pode ver que ele me trouxe aqui que o buy box era 47 e o price 9 ele não entende que é um PEC de 6 tá ele não entende aqui você pode alterar aqui colocar para 6 unidades aí ele vai fazer o calco aí você pode ter certeza que ele vai ficar de outra cor aí e ele está dando 34% de déficit do gross aqui então é um produto que não vai definitivamente o próximo aqui car single disk full screen edition isso aqui quando eu vi isso aqui é CD CD não dá para vender não vou passar para essa aqui vocês estão vendo como é trabalhoso encontrar produto você tem que ter persistência no outro vídeo lá eu falei sobre você qual palavra que eu usei você ter esqueci você colocar o tatical para rodar todo dia me deu um branco aqui na cabeça e para você achar os resultados você tem que ter paciência e ser persistente então vamos lá mais esse aqui é um brawl é a cor marrom esse está grande fast and living 2x2 pac com 10 modelo 44 527 e aqui em cima eu já estou vendo 44 527 a gente vai clicar no XL mais a cor brown então 37 e 43 só que lá é um pac com 10 e aqui não está falando nada mas com certeza vai ter em algum lugar tem que checar tá galera checa tem que achar se não achar é ficar com dúvida tem que ler aqui só uma perguntinha peraí estou me utilizando vocês estão vendo a imagem dele boa porque o Luciano aqui está falando que a imagem está sem foco não está legível eu estou vendo perfeitamente como é que está a imagem para vocês para mim está desfocada também para mim está perfeito é vou deixar eles responderem como é que está aí galera a palavra que eu usei foi disciplina que vocês tem que ter disciplina para colocar todos os dias o taticar ou rodar que a gente fica focado aqui no que vai falar tem foco sim como estão falando que a imagem está perfeita que a gente está sem foco vamos parar de dar o share aqui não, mas eu acho que é problema da transmissão de quem está vendo mesmo de repente botar no HD lá na transmissão do YouTube imagem perfeita imagem ótima aqui está bom é problema com eles mesmo é então não tem como melhorar galera porque aqui a transmissão transmitindo direto da tela aí vai vocês na configuração de vocês aí no YouTube né aqui ó eu mudei a minha aqui para 720 está perfeito agora para quem não sabe tem uma engrenagem aí ó logo abaixo do vídeo está tudo certinho ótimo pode seguir então segue vamos seguindo então galera não tem nenhum lugar aqui falando que são 10 unidades tá não tem nenhum lugar falando mas como a foto está mostrando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é com certeza é com certeza é porque o modelo está batendo aqui está vendo o XL bate também aí agora é só ver preço 37, 43 está sobrando 32 então é um produto que teoricamente não dá para ir até porque já tem 17 vendedores e o preço que a gente for colocar para a venda volto lá naquele cálculo de critérios só de olhar eu sei que eu não vou conseguir colocar então você pode ver e outra coisa é a Amazon que está vendendo a 37, 43 então já é um produto que não vale a pena competir então eu vou sair dessa busca aqui vamos passar para outra valeu Edu vamos pegar uma outra aqui que está com mais resultados só 24 automotivo aqui ó baby então aqui já começou a fazer o baby então o que eu faço eu venho no estoque para baixo para cima verifique a quantidade está tudo ok yes para os dois lados gross profit aqui 126 aqui o maior 4 ou menor então não tem nada negativo aí eu venho passando o olho em todas as fotos né então isso aqui já não é e ali parece que é skin balm skin balm aqui agora nós estamos falando de baby tá pessoal viemos para baby aqui já não é aqui já é aqui já não é aqui já não é ai que gracinha so cute aqui já parece até vontade de ter outro né Vargas ou até verdade cara tá aqui o Tavinho tá aqui do meu lado querendo aparecer na câmera aqui virar estrela deixa ele tá estudando tá estudando tá certo então pessoal vocês estão vendo a sequência aí que eu já fiz no outro tô fazendo aqui tá tô fazendo a mesma sequência aqui agora já tô na parte de fotos bastante produto assim já tô olhando repetido eu sou meio fora de 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 forma tá Messila também tá aqui do meu lado tá trabalhando aqui ela que faz mais essa parte operacional do Tatical juntamente com os nossos VAs Fisher Price é bloqueado eu ainda não desbloqueei Fisher Price até hoje por preguiça fácil conseguir invoice então eu já tiro aqui das minhas pesquisas essas coisas aqui se eu não me engano são private labels muita coisa né Wagner muito resultado e você tem que ficar em cima galera demora um pouquinho o vídeo pode ficar longo cansativo mas pra quem quer aprender realmente na prática entender como que a gente faz é esse reverse search aqui a parte de análise é igual pra tudo né essa parte de análise aqui vocês podem aplicar ela pra qualquer tipo de busca o segredo tá lá na busca na escolha dos produtos enfim nossa quantos produtos ia ter pegado um menorzinho vocês tão vendo aí pessoal é o passo a passo que ele usa tá não tem pegadinha não tem behind the scenes não tem nada por trás dos panos não tem nada editado que muita gente eu faço eu cobro 100 dólares a hora e te ensino retail arbitragem online arbitragem ó posso falar uma coisa mentira ninguém ensina nada relacionado a Amazon em uma hora se uma pessoa te cobrar e falar que vai te ensinar em uma hora mentira uma pessoa até me procurou já perguntando se eu fazia mentoria e falou assim eu te pago uma hora eu falei eu não vou te cobrar não vou tomar seu dinheiro não existe mentoria de retail de online arbitragem em uma hora outra coisa que você tem que fugir também é se a pessoa fala assim não vem cá eu te faço a mentoria eu te dou uma aula você vai passar a faturar tanto ninguém tem como dizer o quanto você vai faturar o quanto você vai ganhar o quanto tempo você vai recuperar o seu investimento se ele falar se ele quer só o teu dinheiro eu não preciso ganhar o dinheiro de ninguém de forma alguma eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que faz tô aqui gastando meu tempo deixando a minha família aqui de lado meu filho chega tarde da escola é o tempo que a gente tem pra assistir uma tv junto estamos aqui mostrando pra vocês verem o quão trabalhoso é terminamos 80 produtos vamos deletar e vamos começar a análise então se não cai em conta de fada não gente não existe isso não os mais antigos de amazon que estão aí no chat sabem disso se puder até confirmar o que eu tô falando aí a gente agradece então vamos lá já filtrei aqui novamente vim aqui no meu sales rank do menor pro maior porque se é menor quer dizer que vende mais então vamos lá aqui é uma philips avent essa aqui tá sem leite essa aqui tá com leite então vamos vamos abrir pra gente verificar lembrando galera lembrando que eu não tô checando restrição não tô checando restrição ó 20 doleta aqui já vou até direto no preço não vou nem esperar carregar muita coisa geralmente marca conhecida poxa tava barato hein 10 dólares mas ó out of stock acabou nem então a gente já passa pro outro nem vou pôr pra pagar porque senão vai dar trabalho tá travando muito aqui pra mim ô Lisandro depois que você vê o produto que é legal como é que você lista ela na sua loja então eu daqui mesmo eu já abro as duas né as duas abas aqui já tem todas as informações que eu preciso então todo mundo que já tem o software aí eu só vou dando ctrl c ctrl v beleza então eu adiciono manualmente né eu não faço uma planilha eu não faço muita gente já me perguntou se eu faço se eu faço o piloto por planilha não eu acho muito mais fácil como a gente trabalha com vários monitores então eu deixo as pesquisas em um e na outra tela aberta o meu software aqui então já vou dando ctrl c ctrl v e gasto 20 segundos 30 segundos é muito rápido muito rápido então vamos lá ver aqui primeiro por aqui já dá pra ter uma noção acho que tem uma prima minha lá de Jaú assistindo ela tá me mandando umas mensagens aqui falando que ela tá gostando pois eu converso com você prima pessoal é porque já chegou o WhatsApp lá onde tu mora cara o Brasil não é essa ela mora em Jaú cara Jaú é uma cidade muito grande reconhecida então vamos ver aqui na Amazon que geralmente eu mais eu costumo parar o mouse em cima aqui do item e já dá pra ver que é grey xlarge né então pra não ter dúvida aqui na Amazon ele veio aqui também ó xlarge e veio aqui no grey grey triangles então eu venho aqui agora no Walmart nossa aqui é a opção aí tem que procurar gente tá vendo não é fácil não aqui ó grey square and triangles já achei e qual que era lá era o xlarge né é é o xlarge não tem xlarge aqui não tem small medium large e extra large então vai ser esse aqui esse aqui tá falando que é de 26 a 36 o preço 21,99 o preço 21,99 bandona esse lá da Bino tá vendo então aí o que que acontece eu vou ser bem didático com vocês eu acho que já deu pra vocês entenderem como é isso então pra vocês terem uma noção essa marca Halo tem vários produtos aqui então eu nem vou perder meu tempo olhando isso aqui pode ser que seja um produto mas na teoria um produto bom mas na teoria é um produto que é o mesmo preço no Walmart e na 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 Amazon engraçado uma coisa que eu acho engraçado que talvez vocês estejam até perguntando ah mas você só faz reverse search do Walmart não deixa eu mostrar uma parte bem interessante aqui pra vocês porque nos settings do Tati Carbitragem você consegue nessa aba searching aqui ó você vem no search filters você consegue vir nessa parte de exclusão aqui tá vendo aqui ó reverse search domains você consegue vir aqui e clicar e escolher os domínios que você não quer procurar então no caso aqui só pra vocês verem tudo que tá ticado é que eu não quero que ele vá procurar um exemplo a Home Depot tá vendo ó apareceu a Home Depot e ela não tá ticada é vamos colocar Bad Bath lá Bad Bath Beyond ela não tá clicada Overstock tá vendo ali ó Overstock não está clicada e a Overtones está clicada Overtones quando eu usava o Icon eu trabalhava com Overtones hoje o software que eu utilizo que é o Agenius não faz a captura da Overtones então ela tá marcada pra não procurar então os resultados vêm muito eles vêm muito do Walmart porque o Walmart é o grande competidor da Amazon e é o segundo maior marketplace do mundo então por isso que traz muitos resultados do Walmart um exemplo o Wagner vai começar a fazer pesquisas desse jeito eles não vendem o Walmart então eles vão ter que ticar o Walmart ali e as pesquisas deles com certeza vão vir com menos produto mas faz parte do jogo sim agora você acha que você vai tirar tudo isso você foi um a um ou você marcou todos e foi tirando na verdade você tem a opção aqui quando você clica aqui aqui em cima te abre a opção de Select All e Deselect eu selecionei todos e um exemplo vamos falar uma loja Target deixa eu ver se tem Target aqui Target opa desculpa gente Target aqui Target ela também tá livre aqui não entendi você fez o contrário que você deixou menos loja habilitada do que desabilitada então você bloqueou todos e pode bloquear o que você quer isso as que estão marcadas é pra excluir da minha busca do Reverse Search então as que estão sem o ticket ele vai entrar e vai procurar nelas então vamos vamos pensar uma loja que tem no Icon que não tem no Oi Dines fala uma aí uma loja que tem no Icon e não tem no Oi Dines Walgreens bem lembrado olha lá Walgreens ela tá ticada se eu quiser colocar ela ativar pro Reverse Search funcionar eu tiro o tic dou um save e dou outro save aqui a galera esquece esse aqui vai embora e não salva tem que ser duas vezes ensinei até uma coisinha um pouco a mais aí pra galera tá bom deu pra entender essa dinâmica cara senão vai ficar até amanhã procurando produto aqui então dessa forma pessoal vocês podem escolher com qual categoria vocês querem começar a trabalhar com qual nicho vocês querem e vocês podem fazer como ele fez vocês pegam os produtos que mais vendem então vocês vão ter a garantia de produtos que vendem bastante pra quem tá fazendo dropshipping mesmo que você não tenha um lucro grande fazer um reverse search nessas categorias que vendem muito é bom pra você limpar a métrica mesmo que você só vá ganhar bote ele listando ele no zero a zero você só ganha o cashback por exemplo mas serve pra limpar a métrica entendeu então vale a pena você fazer esse tipo de procura pra você manter a sua loja sempre em condições boas de competir então tem várias coisas que você pode fazer pô Lisandro show de bola vamos responder as perguntas quem tiver pergunta aí galera pode botar a pergunta agora que eu já respondi todas que estavam aqui qual o critério de exclusão de loja exclusão de loja é que o software que ele usa de controle não faz o tracking dessas lojas pra não ficar fora de estoque então a Maureen tá perguntando o nome da mesma como é o nome mesmo da extensão que mostra onde está o fornecedor não entendi também é eu também não entendi Maureen se eu puder as extensões que eu falei aqui é o Story Front Stalker Pro que é a que faz o scraper dos azins falei do Heavy Seller que é aquela verde que fica no top da página e falei do Kipa somente dessas não tu falou também do DS Quick View a DS Quick View vixi eu já perdi o rumo aqui Lisandro não tem medo de vender o Walmart não tem medo só da morte do resto não tem medo não mas como mas como fazer FBM se o Walmart não aceita endereços de terceiros aceita sim aceita sim sem problema nenhum até de cesteiros quarteiros quinteiros ele quer vender quer vender tem muito problema viu gente o Walmart não é mil maravilhas não cancela a ordem pra caramba você tem que rebolar Ricardo Bechara nosso amigo tá sofrendo é o Ricardo Macedo alguém na sala que mora aqui em Orlando opa nós dois nós dois busco busco quem tá na mesma pegada do FBM fazendo um grupo de estudos aí eu já não tenho condições infelizmente falta de tempo cara como é que é a pergunta fazer grupo de estudos aqui que mora em Orlando orizando será que poderia fazer uma live usando o x-ray a Malin perguntou hoje pra mim sobre o x-ray o x-ray é muito mais simples do que o tactical tá mas eu acho que a gente pode fazer né lizando uma live mostrando o x-ray né pode mas o x-ray é eu até mostrei num vídeo anterior também que tá lá no meu canal eu uso ele como um step né como um salva vidas pra quando eu fico sem pesquisas sem buscas né que nem vocês viram eu vou pesquisando vou pesquisando vai acabando e aí eu uso eu passo eu compartilho com os meus VAs também a mesma chave eu passo com os meus VAs a gente pode fazer sim o Júnior Silva tudo isso eu consigo no curso Amazon Ninja cara no Amazon Ninja você consegue esse reverse a gente não fala a gente fala sobre o tactical mas bem superficial mas a gente ensina tudo sobre dropshipping foi aí que o o Elisandro adaptou o que ele sabe sobre busca de produto pra fazer pro dropshipping você usa esse software pra buscar produtos ele usa 100% a gente usa um que é parecido mas a gente já tá migrando 100% pro tactical porque o que a gente tá fazendo é mais atualizado na verdade galera a grande questão do dropshipping vamos falar de dropshipping Shopify que eu sei muito pouco mas eu tenho um amigo aqui que é muito bom o Wagner também conhece outro o dropshipping Shopify você precisa validar produto pra você validar produto você gasta dinheiro com ads você gasta muita coisa muito tempo e às vezes você não encontra produto o dropshipping Amazon é simplesmente o que? você encontrar produto quanto mais produto você encontrar mais são as suas chances de vender ruim, bom ranking alto ranking baixo a Amazon ela não te cobra nada pelo listing colocado lá o único custo que você tem é com o seu software que controla os seus scrappers a administração dos seus listings é o único custo que você tem então essas ferramentas que nós estamos apresentando aqui são as ferramentas que você precisa ter e você precisa dominar pro seu negócio funcionar se você entrar nesse negócio e você não dominar a busca de produtos você não vai vender é muito simples a minha transformação o Wagner colocou como 60 mil como que eu passei de 12 pra 60 cara se você parar pra pensar 60 mil dólares mensal são 240 mil reais mês é muita coisa com lucro de 23% você consegue ver que você passa você tem capacidade de vender 50 mil reais líquido no seu bolso por mês se você dominar um software igual esse você conseguir fazer busca de produtos como eu faço essa é a sacada o Elisandro você estava respondendo a parada que a gente acabou cortando aqui eu vou parar até aqui na pergunta que o Henrique já fez eu já respondi pra depois responder o resto eu quero te perguntar uma coisa você estava falando porque você nunca fez um curso porque você nunca ensinou você estava falando você estava com vergonha e tudo mais é vergonha vergonha de aparecer eu tenho vergonha da minha voz às vezes eu escuto a minha voz eu acho feia apesar de eu vim de uma família de músico de cantor gosto de cantar mas eu tinha vergonha muita vergonha às vezes eu fico piscando demais às vezes eu vejo em vídeo eu dou risada de mim mesmo então maneiro legal cara aí junto disso veio uma pergunta aqui pra mim se eu vou fazer promoção da Black Friday cara eu vou te fazer uma proposta indecente eu gosto de fazer propostas indecentes ao vivo você já me colocou numa lista que não estava programada é então tá pronto pra ouvir minha proposta indecente? fala que tal cara você botar isso tudo aí no fazer um programa de treinamento de busca de produtos e a gente fazer uma promoção da Black Friday junto com o curso Amazon Ninja com busca de produtos que dia que é hoje? hoje é dia 11 quando é Black Friday? dia 25 mas assim você quem comprar nessa promoção de Black Friday vai ter acesso ao teu curso quando ele ficar pronto eu acho que no máximo em um mês está tudo pronto não tá? você faria? foi como eu disse né se eu desde o início se eu vou fazer qualquer processo de curso nunca tive interesse de fazer curso de Amazon pelo respeito que eu tenho pelo Gustavo Martins que é meu amigo e foi por onde eu comecei nunca tive interesse em fazer isso surgiu até o convite que eu já falei dele eu até topo mas eu tenho que fazer cálculo dos meses dos dias né porque a Black Friday tá aí não beleza então eu vou fazer eu vou eu vou porque eu tenho um compromisso com o canal de colocar os conteúdos até o meu canal às vezes as pessoas eles estão olhando e vendo lá online JobBR não estão entendendo nada né isso é um outro projeto que eu tenho que provavelmente vai ser lançado ano que vem vai ser relacionado a Amazon mas não com vendas não com isso aqui nada disso é outro é outra coisa e eu tô utilizando esse canal só pra mesmo começar a postar perder a timidez e a pessoa todo mundo que tá se inscrevendo vai conhecer o projeto então assim esse projeto que você tá me fazendo agora esse convite claro que eu aceito não tem como negar mas eu sou como eu disse eu preciso estudar e com certeza a gente vai se falando eu vou coloco no vez eu só consegui convencer ele não só isso que eu queria convencer convenci convenci pronto agora tu vai fazer um treinamento pra gente eu já não tô tão tímido mais tá vendo aí então vai ser o seguinte a gente vai fazer isso mesmo que o curso ainda não esteja pronto ou lançado igual a gente cara a gente fez uma promoção que a galera entrou que a gente vai fornecer o nosso curso de Rousei o nosso curso de ano nem começou a gravar cara mas quem comprou já vai saber que vai ter entendeu aí a mesma coisa com o teu de busca de produtos a gente faz uma promoção aqui ó aqui ó que pergunta legal o Elton Elton Batista eu estava vendendo um produto do Walmart e estava vendendo bem do nada o Walmart parou de enviar esse produto mesmo estando em estoque é normal isso? cara onde você mora? vem aqui em casa vamos dar um jeito de ir lá no Walmart e você porque é o seguinte eu também tenho esse problema todo dia eu tinha uns produtos uns vacuums eu vendia muito bem de repente o Walmart começou a cancelar todas as minhas ordens eu abri vários chamados e todos eles falaram para mim que estava tudo normal então eu acho que é bug do sistema do Walmart mesmo televisão televisão também vendi várias e nenhuma foi entregue então eu já nem listo mais televisão que eu sei que dá problema o pessoal está falando aí calma a galerinha galerinha que é ninja fica tranquilo vocês vão ter uma parada boa também mas aí preciso conversar com ele depois porque não posso dar duas notícias três né que eu já falei da lista agora do curso da Black Friday se não eu mato o cara e infarto aqui a mesila que está do lado dele vai ficar chateada comigo e não pode ele tem que ficar cara eu sou sou gordinho gordinho com 42 anos dá infarto não a gente não está só querendo saber quantos anos você vende na Amazon não cara a sua idade mesmo é pra que já por favor não seja tão caro será que é caro por um negócio que pode fazer você ter uma renda de 50 mil reais líquida por mês quanto você teria coragem de pagar nem pagar investir cara é foi como eu disse né gente o Vanderlei que estava aqui não sei se ele está assistindo ainda cara muita gente não conseguiu não seguiu na Amazon né não seguiu é cara é só seguir eu persisti e consegui o sucesso está sempre para aqueles que persistem gente cara não sei se vocês conhecem aquele tem um tem uma uma imagem que é muito legal em cima são dois mineradores né aí em cima tem um cara voltando indo embora desistindo ele ficou assim de achar a mina de diamante só que ele desistiu e veio embora enquanto o outro continua lá martelando dele martelando sabe e a mina de diamante mais a frente cabe a gente continuar sempre cavando e buscando cara desistir não é não pode ser nunca no vocabulário da gente nunca desista gente eu já tentei tanta coisa antes de achar a Amazon tanta coisa tanta coisa já quebrei tanta cara já fali algumas vezes já tive vários problemas por empresas que eu tentei abrir e não consegui eu desisti nada disso cada um cada um sucesso desse que eu tive serviu pra solidificar mais a vontade que eu sempre tive de empreender e que eu um dia sempre soube que teria sucesso e poderia ter tranquilidade e hoje estamos aqui tá o Elisandro aí eu tô aqui e você pode estar aqui com a gente aqui que eu digo não é fisicamente nos Estados Unidos não aqui nesse mercado no mundo da internet que você pode ganhar dinheiro de onde você tiver enquanto você tá dormindo é tão legal não é legal fala aí Elisandro a sensação quando você pega o seller centro de manhã cedo já tem 3, 4 vendas entrou aquela venda grande o mais gostoso é quando você deita na cama 9h30 10h da noite vai dormir de repente você acorda pra ir no banheiro por volta da 1h ou 1h30 da manhã aí você fala vou abrir meu app aí na hora que você foi dormir você tava com uma vendinha fraca 800, mil dólares lá de repente você abre 1.500, 2.000 você tá dormindo você tá ganhando então vale muito a pena vale muito a pena até quando a gente tá tomando a cachaça né aí fica até engraçado vou até beber mais um pouquinho pois é pessoal a gente vai ficando por aqui mesmo uma hora e meia de live Elisandro mais uma vez muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente só pra complementar eu tava tentando puxar aqui mas não tem como apagar o nome da loja pra vocês terem uma noção depois que eu entrei no dropshipping do dia 24 de abril 24 de abril até hoje eu faturei 264 mil dólares maio, junho, julho, agosto, setembro outubro, novembro sete meses vamos falar maio, junho, julho, agosto, setembro outubro é, sete meses e ano passado todo? ah cara eu posso até tirar aqui reportes tô tirando não vou compartilhar a tela pra vocês não não terem acesso a mas vamos lá vou pegar aqui o mesmo mesmo período aqui o ano passado vou pegar o ano de 2018 inteiro aqui meu faturamento de 2018 até hoje de 1 do 1 de 2018 a 11 do 11 de 2018 aí mesma data pros dois apply tô falando que eu tô vendo na tela 94.582.05 se eu mudar tudo aqui agora pra 2019 deixa só eu fazer isso aqui 11 de 2019 pra vocês respondendo a pergunta do que é caro ou do que é barato tá ó do 1 do 1 de 2019 a 11 do 11 de 2019 eu faturei 295.930 mil dólares o pessoal adicionou 200 mil dólares no teu faturamento só né então tá aí gente tá aí a resposta o ano não acabou né Wagner agora que vai começar o filé agora tá começando então assim é um incentivo pra todo mundo pra quem faz eu conversei vou repetir o nome dele de novo aqui conversei com um rapaz chamado Arrênio que me procurou falei pra ele cara depende de você não depende de mim se for pra mim que fazer uma mentoria uma consultoria ou qualquer coisa que seja pra te ajudar vai depender de você não de mim eu consegui eu limpava a casa gente quem não sabe eu e minha esposa a gente limpava em torno de 5 casas por dia aqui graças a Deus nós saímos disso e nós trabalhamos em casa dentro da nossa casa no conforto da nossa casa coitada da Messila que tem que te aturar o dia inteiro mas tudo bem ela já aturava agora é pelo menos assentado do meu lado é então vamos lá deixa eu só responder a última pergunta valeu Marcão realmente DS muda a fronteira mesmo na verdade DS quebra as fronteiras só uma pergunta pro Sérgio Botteri cara a gente gasta a gente na nossa loja da Amazon Ninja a gente gasta em torno de 1.500 dólares em automação em softwares mas você vai conseguir você vai começar com bem menos disso aí mas eu acho que é isso cara muito obrigado Elisandro por mais uma vez você participar aqui com a gente trazer esse conteúdo maravilhoso aqui pra gente pra quem ainda não seguiu na descrição do vídeo tem o link do canal do YouTube do Elisandro vale a pena você ir lá verificar os vídeos dele se inscreve no canal ativa a notificação dá o like nos vídeos que assim o YouTube vai perceber que o conteúdo que ele tá fazendo é um conteúdo de qualidade vai divulgar mais e só assim a gente consegue trazer mais coisas pra vocês tá bom então fique ligados aí que vamos ver que a gente vai ter bastante novidade e pra quem quer se cadastrar no link lá do curso do Elisandro lá no vídeo do Elisandro tem um link no qual você cadastra seu e-mail e você vai passar a receber todas as notificações de listas vídeos e novidades que o Elisandro também prepara tá bom é eu tô mandando essa lista pra galera eu mandei já acho que uma vez essa semana eu vou ver se eu consigo mandar algo amanhã não prometo mas eu vou tentar mandar pelo menos uma listinha amanhã pode ser até desses produtos que estão aqui eu vou fazer isso vai ter vídeo novo no canal amanhã vou falar sobre a organização dos listings amanhã e também no final de semana eu mando outra lista e conteúdo sexta-feira também dicas de Black Friday de fazer pesquisas online pra Black Friday é isso aí é isso aí Elisandro o teu Instagram é Elisandro Moreira ou Elisandro Underline Moreira é o meu Instagram pessoal é Elisandro Underline M Moreira tá Elisandro e eu vou escrever aqui pra quem esse é o pessoal que tá aí no chat e o outro que eu tô querendo prefiro fazer no outro é esse aqui que é o online jobs.br que vai vir novidade aí pra todo mundo pra quem talvez querem empreender também do Brasil aqui e outro tipo de trabalho então galera não deixe de seguir os dois Instagrams lá do Elisandro e conteúdo top eu recomendo o canal dele que tá aqui embaixo na descrição e fique ligado que a gente não deixe de ativar as notificações tanto aqui quanto lá no canal dele seguir tanto aqui o nosso no Amazon Ninja quanto lá o canal dele e fique ligado que a gente vai divulgar nosso segredinho aí do Black Friday que eu vou até agora ter que falar no ouvido dele pra convencê-lo tá bom? Valeu galera muito obrigado valeu boa noite um abraço a todos tchau tchau valeu valeu